Em costas, salva bastante vida. A história aqui na Beltrão, em 2010, houve um deslizamento e veio arrastando as casas aqui embaixo na nossa comunidade. Em torno de umas 4 horas da manhã, e a gente não pôde ajudar imediatamente porque a gente não tinha visibilidade nenhuma. E ao amanhecer que a gente foi ter a proporção do desastre que estava tendo em nossa comunidade. É um momento muito triste até de você ir relembrando que vêm na sua mente aquelas coisas que a gente passou lá atrás já tem bastante tempo, mas são as coisas que ficam marcadas nas nossas vidas. Teve bastante ajuda. E o Rodrigo Neves veio com a obra de contenção, fez o muro de contenção acima na nossa comunidade, fez a obra de contenção aqui embaixo, fez escadaria, esgoto, saneamento básico. Ajudou muito a gente aqui na nossa comunidade, não só com essa obra de contenção, mas com outras também que o Rodrigo fez. Graças a Deus, hoje aqui a gente vive com bastante tranquilidade do que era antigamente. Ajudou bastante gente aí, espero que ele venha agora de novo também. Obrigada. E aí